VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarela Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos VJ, VJ, VN, maestro, solta a putarela Diretamente, restante, love, fuck Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da conversação de cacete Na xereco, bambu, gemi, são gemi, baixos Na xereco, bambu, gemi, baixos Na xereco, bambu, gemi, baixos